Fala galera, tô trazendo aqui mais um vídeo e a Tana Jura, eu vim trazer o resultado da Tana Jura Então, a Tana Jura já fez o buraco dela, beleza? Olha aqui ó, deixa eu tirar essa tampa aqui Beleza? Olha aqui ó, se livrou até da asa, fez o buraco aí ó Eu queria que fosse grande cara, mas, mas já que é assim Eu tenho duas, beleza? A exota eu, eu, eu li, eu soltei elas Olha onde ela tá aqui Deixa eu, deixa eu faltar aqui um pouquinho Pra não derrubar Não posso derrubar isso né gente Não dá pra ver direito não cara Mas é bonito cara, é muito bonito Dá pra ver um pouquinho do rapinho dela aqui ó Tá vendo o rabo dela? Tá se mexendo ó Tá vendo? Ó a cabeça dela A cabeça dela gente Ah, é gente, ela tá confusa com as câmeras Mas é isso aí, inscreva-se no canal Tá Tá aí Vou apertar aqui Então é isso, deixa o seu like, inscreva-se no canal E deixa o seu joinha, viu? Inscreva-se no canal, eu não quero ter decepção Então beleza, viu? É um vídeo comum A Tana Jura Mas, eita Esqueci Eu vou trazer aqui a outra Quase me esqueci A outra Tana Jura que eu criei Eu botei ela ali Ela tá aqui E a Beethoven Tá dormindo? Tá aqui ó Olha ela aí Ela ainda tá cavando gente Pois é Eu deixei essa plantinha aqui pra ela Caso ela queira Caso ela já bota os alvos Aí eu vou divido um pouquinho com essa Com a outra, beleza? Deixa ela vir de novo Muito bonito né cara? Muito bonito mesmo Deixa ela vir de novo aqui Eu vou dar um pausa, beleza galera? Olha ela aí galera Que bonito cara Uma obra de arte Muito bonito mesmo Agora eu tô mais preocupado Quando ela alcança Alcança aqui embaixo ó Tem um buraco ali ó E eu não consigo Eu não sei Eu não consigo ver Aí eu tô preocupado com isso cara Vai ela ser salto por aí né? Aí tem medo Deixa eu ver aqui Pera aí gente Deixa Ela tá fazendo buraco aí Deixa ela vir de novo Pelo menos aqui é mentira Espera um pouquinho aí Viu gente Ai meu Deus Espera aí gente Adianta o vídeo aí Viu Vocês quiserem Demora um pouquinho Para chegar Mas podem adiantar O vídeo Lá vem ela A nossa rainha Oh meu Deus Olha aí Nossa rainha Ela é muito bonita cara É uma obra de arte Ela tá fazendo isso Então A canaça já terminou né? Então cara Deixe seu like Inscreva-se no canal Né meu Deus Né meu filho Tá triste Ele tem que usar isso aqui gente Ele tem que usar isso né? Né meu filho Né? Tem que usar gente Ele come lixo Ele já quebrou ali O rodo ali A borrachinha Então é isso galera Então é isso galera Inscreva-se no canal Deixe seu joinha E eu espero muito A conselhada de vocês A conselhada de abasão E quando ela vier Quando ela tiver os filhotinhos dela Que é a colônia Eu mostro pra vocês cara Se Tem uma solta por aqui Eu não sei se ela tá por aqui Eu soltei Tamajura Por toda a casa aqui Cadê ela? Cadê ela cara? Achei Tá aqui ela Eu não vou Eu não tenho não cara Aonde Eu não sei onde botar essa tamajura Eu não tenho mais garrafa E a bicha já se acasalou E é só isso Beleza? Eita porra Tô pegando o rabinho dela Ela vai ficar aí Se ela quiser cavar aí Um negócio aí na cama Faz um Faz um negócio aí pra ela Então beleza galera? Se inscreva no canal Deixe seu like Tchau